Prepare o seu coração Eu venho lá no seu dor E posso não me agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte o destino tudo A morte o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu De quem comigo houvesse Que qualquer querer te vence Porém por necessidade Do dono de uma boiada Cujua que morreu Foi a peru do tempo Laço firme e braço forte Muito grato, muita gente Pela vida segurei Seguia conto no sonho E foi a pego Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sobrando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valente lugar temente E do dono de gado e de gado E do dono de gado e gente O que gado a gente marca Tão de ferro engorda e marca Mas com gente é diferente Se você não concordar Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Eu vou cantar em outro lugar Na boiada Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Quem é mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia voltei Agora eu sou cavaleiro Laço-ioè um braço forte De um reino que não tem bem Lalae, 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 lalae Lalae, lalae, lalalae Lalae, 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 lalae E, o ar.